Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridas irmãs, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez reunidos nas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro para mais um programa Culto Cristão no Ar. Agradecemos a sua audiência, a sua vibração junto conosco. E participando desse programa temos aqui eu, João Carlos Lima de Menezes, meus pais Eni e Lidienio, e participando à distância o nosso companheiro César Brito, que fará o início da leitura e dos comentários do Evangelho. Então, dando sequência aos nossos estudos, passaremos aqui para o meu pai, que vai fazer a leitura da página. A mensagem está contida no livro da Esperança, Espírito Emanuel, Psicografia Franciscan de Xavier. Tem como título Donativo da Alma. Reflete nas provações alheias e auxilia incessantemente. Louvado para sempre, trabalha honesto com quem te dispõe a melhorar as dificuldades dos semelhantes, ensinando-lhes a encontrar a felicidade através do esforço digno. Bendita moeda que deixa escorregar nas mãos fatigadas, que se constrange a implorar o socorro público. Inesquecível a operação de beneficência, com a qual te desfazes de recursos diversos para que não haja penúria na vizinhança. Abençoado o dia de serviço gratuito que prestas no amparo aos companheiros menos felizes. Inaltecido o devotamento que empregas na instrução aos viajores do mundo que ainda se debatem nos labirintos da ignorância. Glorificado o conselho fraterno com que te decis a mostrar o melhor caminho. Santo remédio com que alivias a dor. Inovidáveis todos os investimentos que realizas no Instituto Universal da Providência Divina, quando entregas a benefício dos outros, o concurso financeiro, a página educativa, a peça de roupa, o litro de leite, o cobertor agasalhante, o momento de consolo, o gesto de solidariedade, o prato de pão. Não te pode esquecer que Jesus consignou, por crédito sublime da alma, no reino de Deus, o simples copo de água que se dê no mundo em seu nome. Entretanto, mil vezes aventurada seja a cada hora da tua paciência diante daqueles que não te compreendam ou te esqueçam, te firam ou achincalhem, porque a paciência, invariavelmente, fecha de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal, é donativo, essencialmente, da alma. Benção da fonte divina do amor, que jorda a nascente do sacrifício, seja formada no senhor da humildade ou no prato oculto do coração. Bonita mensagem, né? A paciência é o donativo da alma. Então vamos unir nossos pensamentos, agradecer inicialmente a oportunidade de estar aqui e pedindo o teu concurso em nossas vidas. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, aqui estamos, Mestre, em mais um programa Culto Cristão no Ar a te pedir a tua proteção sobre nossas vidas, que também tenhamos as nossas mentes abertas, o nosso entendimento clareado, para que possamos captar essas lições tão sublimes do Evangelho e colocarmos não só em nossas mentes, mas principalmente em nossos corações e a partir dele irradiar para todo o nosso corpo, principalmente os nossos braços, através do trabalho no bem, Senhor. Fica conosco, amparo a cada um dos ouvintes que nos acompanha neste programa, que cada lar aqui representado possa receber e irradiar essas boas vibrações, que tenhamos diversos pontos de luz espalhados não só pelo Rio de Janeiro, mas hoje, através da internet, por todo o mundo, através dessas lições e do programa da rádio. Fica conosco, Senhor. Ampara-nos, hoje e sempre. Que assim seja. Olá, meus irmãos. É com muita alegria que estamos juntos mais uma vez para fazermos, para continuarmos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos dar início ao capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos. Então, vamos fazer uma breve leitura dos itens 1, 2, 3 e os dois primeiros parágrafos do item 4. Perdoai para que Deus vos perdoe. Então, item 1. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. São Mateus, capítulo 5, versículo 7. O item 2. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Está lá em São Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. O item 3. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazê-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, Não vos digo que perdoeis até sete vezes, mas até setenta vezes sete vezes. Também está lá em São Mateus, no capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. E Kardec nos deixa aqui no Evangelho, já no item 4, a mensagem dos Espíritos. Começa assim o item 4. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela, a misericórdia, consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma, está falando do ódio e do rancor, é sempre ansiosa, de sombria, suscetibilidade, cheia de fel. A outra, que é o esquecimento das ofensas, é calma, toda mansidão e caridade. Então veja, ele fala calma. Nós temos também lá em Mateus, ele diz assim, Bem-aventurados são os brandos, que possuirão a terra. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 4. E ele também continua. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. E o que é ser brando? Ele fala brando e pacífico, né? Ser brando é ter calma quando todos estão nervosos, né? A gente está sereno, ameno. E o que é ser pacífico? Ser pacífico é saber não ficar nervoso. Isso é algo mais, é mais intenso do que ser brando. Então você vê que ele fala aqui, Kardec, né? Que é preciso ter calma, mansidão, caridade. E calma? O que é a calma? Isso segundo Joana de Ângela, que está no livro lá do Episódios Diários, né? Por Divaldo Franco. Calma? Calma é a filha dileta da confiança em Deus e na sua justiça. A expressar-se numa conduta reta que responde por uma atitude mental harmonizada. Olha que beleza, atitude mental harmonizada. Isso é a calma. E qual é a definição da paciência? No nosso dicionário diz assim, Paciência é a virtude de quem suporta males e incômodos, sem queixumes nem revolta. Muito bom, né? Muito bonito. E tem também aqui um filósofo francês que ele define a paciência da seguinte forma. A paciência é a única solução para os males que não tem solução. Olha que coisa, né? Então é preciso que a gente exercite diariamente. E nós somos compelidos todos os dias. As provocações, se é normal, todo dia, o dia todo, seja lá onde estejamos, né? Dentro de casa, no trabalho, na escola, na faculdade, né? No nosso dia a dia, dentro da condição. Dentro da casa espírita também, porque nós somos pessoas diferentes. Somos espíritos diferentes. E divergimos, né? Então é preciso que a gente exercite essa calma, essa paciência, né? Então, portanto, meus irmãos, quando essa manifestação de crueldade se fizer estremecer de sofrimento, a gente precisa também, ou quando o assalto das trevas deixa as nossas forças transidas de aflição, ou quando um golpe em nosso prejuízo haja partido das criaturas a quem mais nos afeiçoamos, a gente precisa parar, precisa respirar, dar uma caminhada, refletir, escutar. Às vezes até ouvir, né? Ouvir é diferente de escutar. A gente precisa estar atento, às vezes, ao que a pessoa está lá falando, para a gente tentar buscar entender. E praticar, né? Praticar o perdão, porque tem sido muito difícil. Principalmente nos tempos atuais, né? A gente tem passado aí nessas situações aí que o Brasil, principalmente, e o mundo, né? Mas nós no Brasil estamos atravessando aí momentos difíceis, complicados, né? Pandemia. Então é muita falta de paciência, de caridade, né? As pessoas não estão olhando esse aspecto humanitário. Muita coisa envolvida, política, seja lá, né? Ser humano, né? A gente precisa, nós que somos espíritas e temos um pouco desse conhecimento, seremos cobrados, né? Sabemos que o Evangelho, ele está na nossa consciência. Então a gente precisa, primeiramente, né? Ter calma, ter paciência, ser pacífico, saber entender que todos nós temos dificuldades, mas talvez o irmão, o irmãozinho, que não tenha esse conhecimento, ele vai estar um pouquinho mais nervoso e nós precisamos manter a calma, precisamos exercitar e isso é duro, é difícil. Mas temos que tentar fazê-lo assim, todos os dias, o dia todo, né? Precisamos parar, fazer a nossa prece, fazer a nossa leitura, o nosso estudo, nos fortificarmos porque sabemos que é difícil. Tem uma frase aqui também, né? Que eu gosto muito. Não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Assim falou Jesus em João, capítulo 14, versículo 1. Então, meus irmãos, eu desejo que todos nós tenhamos essa capacidade de exercer a calma e a paciência para que possamos nos ajudar e ajudar os nossos irmãos. Que assim seja. Dando continuidade à leitura do Evangelho, vamos ao terceiro parágrafo do comentário de Kardec, que continua dizendo assim, sobre o perdão. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma, grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é em que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação. A fim de poder dizer a toda a gente, verde como sou generoso. Nestas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não, não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda a contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza d'alma, grandeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então, aqui duas formas diferentes de perdoar. A primeira que ele mostra é o perdão das grandes almas, o perdão verdadeiro, aquele que evita, inclusive, constranger o que está sendo perdoado. Porque muitas vezes a gente perdoa com orgulho e faz isso de forma a que aquela pessoa que nós nos sentimos ofendidos, às vezes nem é de fato, a pessoa nem teve a intenção de nos ofender, mas mesmo que ela tenha tido, a gente quer deixar bem claro a nossa posição superior, entre aspas, quando perdoa. Olha, está vendo como eu sou bonzinho? Eu vou te perdoar. Quando, na verdade, o verdadeiro perdão, ele tenta disfarçar o mal que o outro fez, minimizar o mal que o outro fez. Esse seria o perdão verdadeiro. E o segundo é aquele que impõe condições. Olha, eu te perdoo, mas... E aí você coloca uma série de condições para que esse perdão aconteça. Ou então aquele perdão. Eu te perdoo, mas não quero te ver nem pitado de ouro na minha frente. Porque, na verdade, não é um perdão. É só um pano quente que a gente coloca em cima da questão ali para não dar complicação maior. Mas, no fundo, a gente não está perdoando. E o perdão é verdadeiro. Nós sabemos que é bastante difícil de ser realizado, mas existe um caminho que a gente pode ir construindo. O primeiro é tentar esquecer a ofensa. E no momento que a gente esquece a ofensa, nós já nos livramos de um peso. Porque o que a gente tem que lembrar é que quando a gente se sente magoado, ofendido, e não conseguimos esquecer para lhe perdoar, nós caímos em uma carga emotiva muito forte. Isso serve para prejudicar. Às vezes a pessoa até não tinha intenção ou não sabia que aquilo que ele fez fosse causar um estrago tão grande. Mas, mesmo que ele faça isso com pleno conhecimento, o esquecimento sempre é o primeiro passo para que a gente possa, posteriormente, perdoar e, se possível, até nos aproximarmos da pessoa que nos ofendeu. O perdão é algo inerente às grandes almas que realmente tiveram aquela ofensa e tiveram aquele desejo de que realmente as pessoas tomem o conhecimento daquilo de errado que ele fez e que se procure consertar, de alguma maneira, aquele desejo que teve de prejudicar alguém. E isso depende muito do estado evolutivo de cada um. Cada um vai ter uma maneira de perdoar diferente do outro, né? Então, isso, eu sinto que só mesmo as grandes almas podem realmente olhar a situação com esse desprendimento e dizer, eu te perdoo porque você foi ignorante das leis divinas. E essa ignorância que promove muitas coisas que, muitas vezes, ferem o nosso coração. Então, vamos tentar perdoar aquele que nos ofende, aqueles que nos maltratam, que enviam pensamentos maus para a gente e que a gente entregue a Deus o que a Ele será dado segundo o seu merecimento. E isso realmente é uma forma de perdão muito difícil, às vezes, da gente alcançar. Mas que a gente tem que fazer força para aceitar as pessoas como são e como nós podemos vê-la, entendendo que cada um será dado segundo as suas obras, né? De acordo com o seu merecimento. É isso que eu entendo sobre o perdão. O perdão é um donativo da alma que deve ser dado, mas com a alma e o coração voltado para o desprendimento e pela dissolução daqueles problemas. Não é isso? É isso. Ainda sobre esse perdão verdadeiro que fala aqui, eu arriscaria dividi-lo em três patamares. Existe o primeiro perdão, que é aquele que esquece a ofensa. E aí cada um segue o seu caminho, sua vida normal. Um patamar superior é aquele perdão que estende a mão, que além de realmente esquecer de fato a ofensa, ainda procura ajudar aquele que ofendeu no primeiro momento. Então é o perdão que faz com que o perdoado seja elevado também, junto com o perdoador. E o terceiro patamar, o que estaria lá em cima, seria o perdão desnecessário. Ou seja, aquele estado em que a gente não se sente ofendido por nada. E aí não tem necessidade de perdoar porque não está sendo ofendido. Por exemplo, fazendo uma comparação, quando a gente pega um bebê no colo e ele naquele, na forma de se mexer, dá com a mão no nosso rosto. A gente não considera aquilo uma ofensa, que ele está dando um tapa na nossa cara, porque a gente sabe que aquilo é da natureza e da idade daquela criança. Então a gente nem passa pela nossa cabeça perdoar aquele bebê, porque aquilo não foi para nós uma ofensa. Então os grandes espíritos, eles são assim com relação aos outros, a nós. Eles sabem que as nossas ofensas, aquilo que nós cometemos, são do nosso estado evolutivo. Então para eles, aquilo não os ofende. Como Jesus, no momento da crucificação, que falou, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Como ele falou aí que o perdão é de almas nobres, é o que pensa o Chico Xavier, a Tereza de Calcutá, esses grandes vus da humanidade. Mas nós tomamos conhecimento, isso que se faz, já aconteceu há muito tempo, nos foi contado pelo nosso irmão Átales de Castro. Nós temos em Nova Iguaçu, uma instituição, ainda hoje ela existe, mas com outra finalidade. Mas quando foi fundada por Leopoldo Machado e sua esposa, Maria Barbosa, chamado Lágui, Jesus, abrigava meninas que estavam com dificuldade de viver com os pais, pais muito pobres, ou então eram mortos. E essas meninas eram levadas para lá e a gente fazia para ajudar ao Lar de Jesus uma campanha do quilo, que a gente saía aos domingos e íamos pedindo algumas pessoas do comércio, por exemplo, nosso compor Angelo Júlio Chambaré fazia a campanha do quilo na feira de Niló, feira livre, e fazendo a campanha do quilo, lá em Nova Iguaçu mesmo, tinha um companheiro chamado Fidelis, era uma almas muito simples, certa feita ele bateu na casa de uma pessoa para pedir o auxílio ao Lar de Jesus, às crianças pobres, e o homem que veio atender olhou para ele e cuspiu no rosto dele. Então, o que ele fez? Simplesmente, ele pegou no bolso o lenço, limpou o rosto, olhou para o homem e disse assim, isso que o senhor me fez foi para mim. Agora, eu gostaria que o senhor desse auxílio para as crianças, porque elas não têm nada a ver com isso. O homem ficou tão envergonhado, que foi, naquele mesmo dia, ajudou, e dali para frente ajudava e atendia o Fidelis com a maior boa vontade, com o maior carinho. Então, nós, aquele gesto de humildade fez com que aquele homem reformulasse toda a sua vida. Primeiro, de agressividade, e segundo, de poder ser um pouco mais caridoso. Uma outra forma de perdão que não é de, entre aspas, de grandes almas, e a gente vê de vez em quando ser noticiado na televisão, é de pais que perdem seus filhos através de uma violência, de um assassinato, e que vão à cadeia para visitar aquele agressor, para dar conforto ao agressor. Então, existe uma grandeza muito grande nesses atos, e algumas dessas pessoas que já se noticiou que fazem isso, não tinham nem religião, mas tinham esse sentimento do perdão. Uma vez eu ouvi de um pai, perguntaram a ele, né, por que ele fazia aquilo, né, ele falou assim, porque um dia, pensando muito no meu filho, eu pensei em uma outra situação, e se eu fosse o pai do agressor? Então, a partir dali ele passou, ele quis conhecer a pessoa e acabou indo lá fazer visita, assim, em imagens regulares para ajudar aquela pessoa a se sangrar. É pena que a reportagem dá um acompanhamento, né, para ver se realmente a pessoa mudou, sabe, de lá se regenerou, fica a ver só naquela reportagem de momento, né. Acho que aquele agressor ficou pensando um bocado, sim, né. Com certeza. E terminando o nosso comentário, nós vamos ler aqui uma poesia feita pelo gênio, do Nativos da Alma. Reflete nas provações que teu irmão vai passar, e incessantemente do que podes ajudar. Bendita seja a moeda que deixa escorregar das mãos fatigadas que se põe a implorar. Abençoado o serviço voluntário que das, é o tempo que ofereces que um dia te dará a paz. Bendito o desprendimento que empregas na instrução dos que na ignorância têm fechado a visão. Glorificado o conselho, nem que sejas pequenino que te dediques do ar quem cruzar o teu caminho. Bendito seja o remédio que em nome do Senhor ao enfermo da estrada mitigando a sua dor. Seja sempre abençoado quanto com insistência, atende-se aos que te ferem agindo com paciência. A tua abnegação é como a luz divina que ao irmão da estrada ampara e ilumina. Senhor Jesus, ao término do programa queremos agradecer ao Senhor esta oportunidade de falar da tua mensagem, principalmente de perdão, que é o que falta e segundo o Espírito Emmanuel é a crise que assolva. Que possamos realmente meditar no que foi aqui analisado e fazer aquilo que tu nos levou, Senhor, perdoar ao nosso semelhante. Abençoa os lares que estão sinalizados conosco envolvendo principalmente os enfermos, transformando a água, Senhor, em medicamento para as suas dores e permita, Senhor, que com a tua paz possamos nos despedir dizendo, Senhor, mais uma vez, perdoa-nos porque ainda não sabemos o que fazer. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário. Tchau, 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 tchau Tchau.